Fala galera! Tranquilo! Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E se a gente agradecemos de volta aqui nos mostratos de PS2. E vamos lá, vai começar o ano aí. A primeira continuidade da série aqui. O ano, o primeiro vídeo do ano, o primeiro vídeo aí do canal. E vamos lá, cara. Faz tempo já que eu não trago, vai. Então, mano, hoje vai ter só jogo bom, vai. Hoje vai ter só jogo bom. E vamos tentar passar o Barça, né? Vamos tentar passar o Barça que... Tá em primeiro com apenas 3 pontos de diferença só, véi. A gente tá em cima da armadilha ali com 8 pontos de diferença. Então, hoje vai ser insano, véi. Pera aí, deixa eu baixar um pouco o áudio aqui que tá muito alto, véi. Esse jogo. Bom, então vamos lá. Primeiro vídeo do ano, mano. Vamos ver quem vai ser o primeiro comentário aí do ano, mano. Vamos ver, vamos ver. Ó, o primeiro a comentar, mano, né? Vai ganhar um vídeo especial, né? Vai ganhar um vídeo dedicado, tá ligado? Vai ganhar um vídeo dedicado, mano. Já já eu falo como. Vamos lá, então. Partida contra o Malaga vai fora de casa. Saudade do Monster Lato, mano. Ó, o seu capitão. Será que vai ser capitão pra sempre agora, cara? Seria uma boa, hein? Aí sim, então vamos lá. Essa arrancada aqui 2017, mano. Oh, louco, hein? Chavão, filho. Ó, o Ibra tá no ataque também, hein? Ibra vai ter que ser titular, véi. Se o Ibra for titular, vai ser... Olha só, mano. Bora lá, então. Começar esse jogo aqui, pra quem não lembra, no vídeo anterior, eu tinha ganho do Barça de 2x0, né? A gente acabou empatando com o Betis, e por isso que a gente... Deve ser atraso aí de pontos, né? Era pra gente estar com o Barça junto lá. Pelo menos com 1 ponto de diferença, né? Se eu não me engano, foi que a gente estava com 4 pontos de diferença. Aí eu ganho contra o Barça. Aí a gente ficou... A gente empatou com o Betis e ficou com... 3 pontos de novo a diferença. Será que já tem gol? Já tem, né, véi? Tá lá. Estava falando aqui. Toma ele, véi. 1x0 já fora de casa. Carregando a bola dele no meio de campo. Toma. 1x0. Caraca, não tem nem tempo de aquecer, mané. A bola já tá lá dentro. Toma aí, ó. 1x0. Grande gol. Olha o Jade. Uh! Ainda é replay, mas tá bom, tá bom. Boa tentativa, véi. Acho que ele ia tocar pro Libra. Ou pra mim, sei lá. A gente ficou dali mesmo. Vamos ver. Aqui mesmo de novo. Tá lá, mano. As trancas do barranco. Pé de ganho ali. Consegui aí, né? 2x0. Ah, mano. Olha só. Pé de ganho ali. O mini pé de ganho ali. Acho que provavelmente ia ficar na frente, cara. Nossa, o Cybers2pica, hein. Não ficou não, tá lá. 3x0. Ó. Fui de novo, véi. O jogo tá fácil. Será que sai mais um? Não mais sai, né, véi. Agora esse jogo tá muito fácil, véi. Que isso? Esse jogo tá muito fácil. De novo, cara. O jogo tá ficando mole. Olha, se sai outro, cara. Se sai outro, negado. Aí eu mesmo, sentei. Ah, ninguém chegou. Libra. Olha. Não sei quem foi, mas... Um chute. O Ibra carrega na bola sozinho. Vai, Ibra. Ah, mano. A raiva com a máquina não consegue fazer jogada direita ali, ó. A gente consegue carregar a bola, mas não consegue finalizar. Ibrahimovic. Uff. Ó, tá chegando nele, véi. Ah, ele aqui na primeira trave agora. É um cruzamento em arco. Ah, velho. Repetido? Não tem espaço para cruzar. Vai, ele ganha de novo. Caraca, errei muito fácil, véi. Acabou desse cruzamento aí. Tá bom. Termino o primeiro tempo ainda. Caraca, 3 a 0. Já é um hat-strick meu. O jogo tá fácil, véi. Tá fácil. O cara... Nossa, na cara do gol. Olha só a cultura boa, mano. Que goleiro, hein. Goleiraço. Aqui mesmo. Tá, mano. 4 a 0, véi. Que isso, hein. Boa. Ficou bem a bola no meio de campo que eu fui trazendo a bola. Olha só. Ah. 4 a 0, mano. Direita. Nossa, véi. Esse goleiro tá bom, hein. Deixa eu passar vários gols, mas tá bom esse goleiro, hein. Beleza, cara. Tem o meu jogo. Foi por isso mesmo. 4 a 0. Grande resultado, cara. Espero que o Arsenal tenha perdido. Saiam daqui com uma vitória. Vamos lá. Mais um jogo sem sofrer gol, cara. Sofremos um gol até agora. No campeonato. Fui pro Real Bet, né. Eu reclamava da defesa, mas tem a melhor defesa do campeonato, se ligado. É, muito doido isso aí. Olha o golaço. Primeiro. Vamos lá ver, então. Barça aqui, ó. Barça ganhou, véi. 2 a 1. Vida real. Oh, boa. Tá bom. Melhor jogador aí. 8 gols no campeonato. 4 gols agora nessa partida. Vamos lá, próximo jogo. Beleza, evolução. 92 de livre de... De gols. Precisão de tiro livre. E também... Precisão de passe longo, 94. Beleza. Beleza, jogo. Agora contra o Valencia, setinha vermelha. Aí sim, vamos lá. Quero saber agora, eu sou capitão mesmo, tá ligado? Que nos últimos 3 ou 4 jogos eu tenho sido capitão. Geralmente se demora uma temporada, né. Pra você se tornar um capitão completo. De todos os jogos, mas... Acho que... Mas até o Madrid, deixa eu ver. Ah lá, sou capitão mesmo, cara. Não adianta. Acho que é um clube de mais baixo nível, né. Por isso que eles me colocaram como capitão rápido. Se eu já jogando no Barcelona da vida, o Real Madrid, o... Inter de Milão, se continuasse lá, né. Eu acho que não teria como... Como capitão em uma temporada só, né. Já comprovei isso. No Barcelona, nem no Inter de Milão. Não sei no Real Madrid, mas... Olha o Mito Alcácer ali, ó. Vai gol diretão, né, Alcácer. Bora lá, então. Partida contra Valencia. Valencia é meio chatinho. Cuspa, a gente tem vindo de branco, né, cara. Facilitar mais. Beleza. Aqui mesmo. Ah, velho. Mano, esse zagueiro lourinho deles aí. O Berger, mano. É muito chato, hein. É só ele que avança, velho. Visto mais chato. Aqui mesmo. Toma agora. Aê, pô. Finalmente, esse Berger não veio, mano. O Berger, o zagueiro do Valencia, um dos zagueiros com mais temas nesse jogo, velho. Ele, o Vargas e o... Galvez. Do Raio Valecano. Mas tá aí. Uh, a zero finalmente abriu no placar. Grande jogo, hein. Toma. Tá aí. Uh, a zero em cima do Valencia. Cara, a falta daí é muito perigoso, velho. Muito perigoso. Figuli cortou o ar, mano. Não pode duvidar do goleiro, hein, cara. Nossa. Ah, quase que sai. Isso. Boa, Figuli. Também é o primeiro tempo, velho. Cheira essa bola daí. E aí. Aí, menino. Recuou, deu mole. Encerrou o primeiro tempo. Contrário do jogo anterior, esse jogo aqui tá muito difícil, velho. Mas tem que aproveitar o ataque, igual eu aproveitei, né. Contra-ataque, na verdade. Ah, ninguém na frente? Ah, velho. Puxa, eu podia ter avançado um pouco mais, hein. Ah, ninguém na frente, cara. Olha o Cervantes. Caraca. Foi ringue, velho. Cara, geral é igual, velho. Tá louco. Olha só. Nossa, velho. É o Cássio. Caraca, os caras jogaram demais agora, hein. Nossa, que corte. Ah, velho. Não. Acho que os caras iam pegar aí, ó. Cortei. Eu tempo. Isso tá bom. Foi uma bela jogada aí, cara. Que isso. O ruim é que eu não tô com a setinha vermelha, velho. A bola nunca chega em mim, velho. É difícil. Muito difícil. Mas se que a máquina sabe, tá ligado? Que eu vou fazer bem e... Esmarco muito bem, velho. Tem que jogar na velocidade e no corpo mesmo. Olha só ele chegando. Luiz Alberto. É muito difícil a bola chegar em mim, mas... Aí tem que buscar o jogo. Tem que apelar. Tem que começar a pedir a bola, tudo ligado? Porque senão a bola não vai chegar, velho. Tá acabando o jogo, velho. Tá acabando o jogo, galera. Boa, corto o ar. Melhor jogador de hoje, hein, velho. Corto o ar, mano. Caraca, tá lá. 1 a 0, 24 minutos. A setinha vermelha, pra mim, é mais difícil ainda, velho. Pode ser até melhor. Se é, é mais difícil de se jogar no Mostralato. Acho que os caras começam a se marcar melhor, sei lá. O Barcelona não perdeu, velho. Que isso. Aí sim. Perdi pro outro Blaugrana lá. Levante. Caraca, o Barcelona não está ganhando geral pra perder pro Levante, tá ligado? Muito louco. Mas a gente tem que passar na tabela. Passamos o Barcelona, velho. Boa. Deixa eu ver o que tá, velho. Foi graças ao nosso saldo de gol, né? Porque a gente não sofreu nenhum gol até agora. Nenhum gol, nenhum gol. A gente só tá na frente pro saldo de gol. Passamos lá, teve duas derrotas. A gente teve três empates. 11 vitórias. Tiveram 12 vitórias, velho. Mano, isso é ótimo, é ótimo. O Real Madrid tá lá em terceiro. Sevilha em quarto. Celto em quinto. Elche sexto. Sétimo Málaga. E oitavo Real Bet. Fala essa zona de Europa League aí, cara. Com certeza a UEFA Europa League já foi definida, né? Agora eu sabia quanto a gente vai jogar. Ah, beleza. Aqui a gente nunca... Achei que a gente já tava em janeiro, já. Por isso que eu achei que já tava definido. Ah, beleza. A Europa League vai começar em fevereiro aqui, ó. Não tá nada definido ainda, né? Ah, beleza. Beleza. Vamos lá, então. Próximo jogo agora contra o Sevilha, mano. Certo. Ih, rapaz. Estou escala como meio esquerda, mano. Meio ofensivo. Ah, beleza. Fica meio esquerda. É, praticamente, a mesma posição que eu jogo. Então, vamos lá. Jogo contra o Sevilha. Jogo contra o time do Iago Rio. Ele falou que tosse pro Sevilha, né? Eu gosto, não sei. Vamos lá, ó. Eu sou meio ofensivo e ainda sou capitão, cara. Acho que já é definitivo, já. Cuja sou capitão. Então, vamos lá. Beleza, deixa eu mudar o bagulho deles aqui. E só vamos. Rakitic, Gameiro, Marco Marinho. Os caras jogavam tudo ainda, meu irmão. No Sevilha, né? Então, vamos lá. Olha o Koke aí. Boa, bom passear, velho. Pedido de carregar a bola, hein? Só passei aí, ó. Adriano tocou. Quase, velho. Olha, é eles? Fácil pra curtuar. Faz. Ah, em cima do goleiro, mano. Tá de brincadeira. Adriano. Caraca, hein? Acho que ele está por cima, velho. O personagem meio que não infiltra mais por cima, tá ligado? Diz que está difícil fazer gol meio de campo. Está aí. Terminou o primeiro tempo. Está difícil, mano. Vamos lá. A gente vai conseguir fazer um gol aí. Tenho certeza nisso. Cabeça. Mentira, velho. Cara, que série de cruzamento, hein? Olha, essa bola que quando é quebrar o goleiro, velho. Tentar bater direto. Sai o cruzamento. Olha aí, eles cortuar. Chutão boa, Ibrahimovic. Pega cortuar. Isso, mano. Que goleiro, hein? Que mesmo, velho. Caraca. Como é que essa bola não foi, mano? Caraca, é difícil encontrar espaço, velho. Já perder a liderança de novo. Isso tem azar, velho. A gente ganhar. Pegar a liderança, tá ligado? E... A gente perder a partida seguinte ou empatar. A gente nunca consegue segurar a liderança. Eu aconselho isso duas vezes, já. Nossa, que caneta, hein? E tá difícil, cara. Tá difícil, ó. Vou ter que partir mais um pouquinho aqui pro meio e pedir a bola. Carregar a bola pra frente. Tocar. Tabelinha. Ou sair carregando, mesmo. É, perder uma liderança, velho. Você percebe que o técnico me inventou de me escalar lá na esquerda, cara? Muita sacanagem, hein? Justo quando pega a liderança, a gente vai... O cara vai me escalar na esquerda, querido. Vai saber. Muito doido isso. É, Barcelona vai jogar contra o Valle Cano e praticamente vai ganhar. Opa, até que não, velho. Barcelona perdeu de novo. Barcelona perdeu de novo, galera. Que loucura. Perdeu os 2x1 de novo, barraia o Valle Cano agora. Deixa eu ver como é que o Barcelona tem na Champions League. Barcelona tá ruim aqui também, hein? Empatou com o Roma. Deixa eu ver como é que tá a posição deles. Do Real Madrid também, né? Real Madrid tá na Europa League, não adianta. Pá. Ih, PSG vai vir pra Europa League. Deixa não, velho. Ó. Ah, Barcelona... Cara, se Barcelona não for pra Europa League, velho. Ele passa de Ferreira, pelo amor de Deus, hein, Barça. Pelo amor de Deus, mano. Cara, que até o Correio de Eagles foi pro... 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 Pro League, cara. Todo mundo tem chance de passar aí na foto duas rodadas. Pra quem não sabe, né? Os... Os... Que ficam em terceiro lugar ali na UEFA Champions League e vai pra Europa League, né? Cara, vamos tentar ganhar essa partida agora. Não vou ficar dando mole, não, mano. Pelo amor de Deus. A gente ficou muito a liderança agora. A gente ficou muito e... Independente de toda a escala lá na esquerda, eu não vou jogar no meio. Vou jogar no meio, cara. Não posso ficar dando mole pra... Perder a liderança, não. Vou ter que voltar a jogar como SA. Por mais que eu seja meio ofensivo também, né? Mas... Eu tenho que voltar a jogar como SA. Vamos lá. Jogo contra o Real Sociedad. Iiii... Perdi a Braçadeira. Ficado de um empate, mano. Bora lá, então. Jogo contra o Real Sociedad. Marca aqui, ó. Boa, mano. Chuta, mano. Deu nervoso, cara. Odeio isso. Chutou e isolou, mano. Foi uma boa jogada. Direita! Chutei muito feio, mano. Errou muito feio. Pressão total, mano. Olha, boa, Courtois. Caraca, nem espalmou. Achei que ia ser igual aqueles outros goleiros que fez palma. Só pra pegar as canteias. Cursoar, não. Outro ataque, hein. Direita, agora vai. Toma! Boa, mano. Aí. Fazer golar o Nenense pra ficar de boa. E tá lá. 1x0 contra o Real Sociedad. Bora de casa. Boa, tá aí. É direito ainda. Dessa vez não errei. É hora que tava mais longe do gol e eu acertei, tudo bem. Muito louco. Chuta! Ah! Tá bom, tá bom. Só fazer. Ah, cara. Vocês filtram muito em cima do goleiro, mano. Que isso tá no contrário pé dele. Nossa, que passa, hein. Opa! Penalti. Será que o Ibrahim vai bater? Ih, é Jingson. Nossa, esse cara é... O que eu acho que ele... Vai ajudar muito com ele na Master League, velho. Mas agora deu mole. Isso mesmo, velho. Não vai. No meio. Boa, velho. Olha que eu estava no canto esquerdo, hein, cara. O goleiro foi lá. Nossa. A equilíbora que eu ia bater. Mas tá lá. Dois. A zero. Boa. Atlético jogando bem demais, hein, velho. Gosto disso. Olha. Golaço, mano. Que isso, hein. Foi o Léo? Acho que é ele mesmo, hein. É ele mesmo, caraca. Golaço. Boa, mano. Assistência minha ainda. Golaço. Aí. Grande gol. Léo. 3. A zero. Olha aí. Cortei. Tem o passo. Virou. Vai ter o colocado. Lá no ângulo ainda, velho. Por cima do goleiro. 3. 2 a zero. De novo, velho. Na trave. Ah, cara. Estava comemorando isso da hora, já. Merda, hein. Nossa. Olha o Seferovic. Não deixe passar no Courtois. Isso, mano. Na trave. Caraca. Segue o líder com um gol sofrido ainda, hein. Só um, mano. Só um. Se o Courtois deixou passar, porque a bola não vai entrar, velho. Aí. Termina a partida. Aí. 3 a zero. Dois gols. Uma assistência. Um gol do Léo. Tá aí. Grande jogo. Boa, mano. O Barcelona empatou de novo, cara. Vamos isolar, vamos isolar, velho. Caraca. Isso aí. Beleza, mas evolução é feito, 93. E velocidade de passe longo, 94. Último jogo do vídeo. Vamos lá, então. O jogo contra o Getafe e setinha amarela. Vamos lá, cara. 2017 já começou como, né, velho? Brilhando demais, hein, cara. Os torcedores vão estar... Estão dar a tudo por nós. Portanto, vamos atribuir danos... O que eles mais querem, a vitória. Então, vamos lá. É disso o grande técnico, já. Comecei esse Getafe aí, mano. Não sei que posição que eles estão, mas... No top 8 eles não estão, né? Eu já tinha visto lá. Não tô nem no top 8. E eu perdi a braçadeira mesmo, hein, pro Cervantes, velho. Caraca. Muito bem-vindos, eu sou o Pedro Sousa. E ao meu lado tenho o Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. É um prazer estar aqui contigo hoje. Estamos perante um jogo que tem tudo para ser emocionante. E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. E eu aposto aqui no grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Começa o jogo e apoia a coisa que não faz das duas equipas. Há uma enorme expectativa. Daniel Miro, o árbitro de hoje. Vamos lá. Tentar ganhar mais uma vez aí do... Cheguei o ataque. Temos quatro pontos do Barcelona, cara. Então mesmo que a gente perder aqui, ou empatar, a gente não vai perder a liderança, né? Mas tá arriscado a perder a liderança nos próximos jogos, então... Mas fácil garantir a vitória, cara. Vamos pra cima com tudo. Ibrahimovic... Vamos pra cima com tudo e vamos... Deixar a desejar, não. Vamos lá. De cabeça, isolé. Tá bom, tá bom. Esquerda! Toma! Boa, mano. Já abriu o placar já, hein? Agora que eu vi que eu voltei como um segurador atacante ali, eu nem tinha visto. E tá lá. Ah, tá bom jogar nos dois lugares mesmo, né? Tá. Não se importa. E tá aí. Um. A zero. Nossa. Sozinha, mas tá impedido. Pô, tô meio susto agora, hein, cara. Aqui mesmo. Boa, finalmente, cara. Depois de tanto tempo, desde o primeiro tempo, sem momento nenhum, cara. Quase acabando o jogo já. Ah, finalmente. 2 a 0. Pra sagrar a vitória de vez logo. Boa, mano. Ai, ai. 2 a 0, finalzinho. Finalzinho não, deixa eu ver. Tá quase 80 já do jogo, velho. Ah, é. Quase 90, né? A gente ia prestar atenção no tempo ali. Não teve momento nenhum, cara. Ele tava fechando, o Celeste tentando tocar a bola e não tava conseguindo, entendeu? O mesmo é pedir a bola e sair jogando. E tá aí, 2 a 0. Nós usamos na partida. Olha os caras chegando. Sarabia, boa, mano. Aí. Terminou, galera. Ficou assim mesmo, 2 a 0. Porta a vitória e continuamos na liderança ainda. Independente do Barça, tá ganhando, empatando, perdendo. Ou a gente tá empatando, perdendo. Ou ganhando também, a gente tá liderando. Bom trabalho, sabia que podia contar contigo. Valeu, mano. Valeu. Aí, o Barcelona ganhou de 4 a 1 do Celta. E o Ramadrinho pra turma, 1 a 1. Beleza. Primeiro jogador. O Courtois levou 6,5. Muito bom. A nota do Courtois é tudo assim, tá ligado? Tudo 6,5 pra cima. Mas bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Isso ajuda bastante, beleza? Próximo vídeo já começa a Copa do Rei. Jogo contra o Levante, ok? Então. Quem não é inscrito, já se inscreve no canal. E muito obrigado, cara. Quem assistiu o vídeo até agora, deixa o like aí. E vamos ver, né? Que eu falei que vocês... O primeiro comentário é ganhar um vídeo dedicado, cara. Então, quem comentou aí... Quem foi o primeiro a comentar, tem direito a pedir o vídeo de sábado, beleza? Se é GTA, FIFA ou PES. Fica o critério de vocês aí. Quem comentou... Quem foi o primeiro a comentar, quem comentou o First aí, sei lá. Quem foi o primeiro a comentar, tem direito a um vídeo dedicado. Se a pessoa não comentou, não pediu, o segundo tem direito. E se o segundo não pediu, o terceiro tem direito. E assim vai, consecutivamente, beleza? Então é isso, valeu, falou e até a próxima. Fui, até mais. Até amanhã, né? Com mais vídeos. E aí